A paz do Senhor Jesus para todos, nesta data de hoje, está trazendo o Hino da Arca Cristã, número 280. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh Senhor, vem consolar-me, no Teu dia sem amor, Tua vida gerada-me, meu amado Redentor. Glória a Deus! Oh glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!